Olá pessoal, nós estamos aqui com o condutor de trilhas e ele vai dizer o local que estamos, certo? E como fazer para você chegar aqui e conhecer o local aqui, nessa região aqui da Chapada do Arari, porque tem muitas riquezas e nada melhor que você contratar um condutor que sabe explicar com toda a propriedade as riquezas que tem da Chapada e também a questão da segurança. Tudo bem, Almin? Tudo bem, olá, tudo bom? Para mim é um prazer te conhecer, estar aqui com você. Satisfação, da mesma forma. E também, assim, colocar no meu canal, para você explicar para as pessoas como que faz para chegar aqui e quais são os cuidados, o seu telefone também para contato, isso é muito importante. Com certeza. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à Floresta Nacional do Arari, a primeira floresta criada no Brasil. E queria dizer para vocês que nós estamos aqui no Mirante do Serrano. É um dos mirantes que nós temos para oferecer para os grupos que queiram fazer o percurso de trilha e aí mostrar as belezas que esse mirante tem para nos oferecer. E queria dizer para vocês que é uma satisfação para mim, para os visitantes que vêm aqui na Floresta Nacional e conhecer esse espaço maravilhoso. Primeiramente, tem que ir no ICMBio, procurar as pessoas responsáveis para pegar uma autorização para que você possa estar aqui no Mirante tranquilo, né? Sem aquela preocupação, uma fiscalização no local aqui da trilha, né? Mas, queria dizer para vocês que é um mirante maravilhoso, tem muito a se mostrar a Floresta Nacional e queria convidá-los vocês a fazer parte aqui dos Trilhas com o Amin. Agora, Amin, me diz uma coisa. Dê o seu contato, se você tem Instagram, WhatsApp, como é que para entrar em contato? Ou é só para você me abrir o telefone de lá? Porque tem pessoas de fora que olham o canal e precisam se situar para poder se localizar. Nós temos o Trilhas com o Amin no Instagram, também o Trilhas com o Amin no Facebook. Trilhas com o Amin no Twitter, né? Que a gente também está movimentando essa parte todinha nas redes sociais. Para quê? Para que dê uma visão maior e que as pessoas venham para cá, não para prejudicar a Floresta Nacional, e sim para proteger cada vez mais, preservar a natureza, que é isso que a gente vem procurando fazer no nosso trabalho. É, beleza. Então, pessoal, vem para Chapada do Araripe, procura Amin, nosso condutor de trilha, e venha conhecer o que tem de mais belo. As pessoas vão para tão longe, e nós estamos aqui pertinho da natureza. Tem gente aqui da nossa cidade, né? Da nossa cidade que não conhece o Miranto do Serrano. Justamente. Então, vem para Chapada do Araripe, procura Amin, inscreva no canal Simone Pauluc. Para você vir para uma trilha dessa, não subir em uma árvore, não é trilha, você tem que subir na árvore. Vida de aventureira, os aventureiros da Chapada do Araripe, vem para Chapada. E aproveite que é de melhor da natureza. Curta o meu canal Simone Pauluc, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E vem para Chapada. Pessoal, não tem explicação. Eu sempre digo isso, não tem explicação, mas não tem mesmo. Tanta beleza aqui na Chapada do Araripe. É impressionante, pessoal. A gente contempla esse vale, né? Você vê as casas lá embaixo, lá embaixoão, como diz, né? Olha, sobe essa câmera, Simone, pegando o morro lá em cima. Olha, gente, lindo. Vocês acham que tem um pouco no livro, vale a pena você vir e trazer mais alguém, né? Fazer uma excursão aqui em cima. Nós temos a trilha para nós chegarmos até aqui. A gente vai encontrando vários bancos de madeira para se fazer piquenique, para se fazer, para ter fotos. Bom, ó, lugar decente e bonito é aqui na Chapada do Araripe. Vem conosco. Tchau. 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 Tchau.